Duas crianças, um menino de 2 anos e uma menina de 12 anos, gente, foram resgatadas pelo Conselho Tutelar no bairro Taufik Faham. Os pais da criança, que não convive com a mãe da vítima, recebeu as informações e acabou acionando o Conselho Tutelar. Foi isso mesmo, Alfredo? Isso mesmo, Israel. Três horas da manhã desta sexta-feira, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar foram chamadas para comparecer na rua Taufik Faham, ali no bairro Vila Piloto, de frente à Arena Mix, onde o pai das duas crianças teriam sido informado por vizinhos de que as duas crianças estariam sozinhas dentro da casa e gritando por socorro. O homem foi até a casa e, do lado de fora, porque o portão estava trancado, gritado, chamado pela ex-companheira mãe das crianças para que pudesse abrir a porta. Como ninguém abriu a porta, ninguém respondeu, o homem chamou a Polícia Militar e o Conselho Tutelar. Os policiais, em eminente flagrante de abandono de incapaz, resolveram adentrar a residência, onde dentro da casa só encontraram a criança, um menino de dois anos, apenas vestido com uma fralda, todo sujo por conta do catarro que acabou colocando para fora e chorando. A menina de 12 anos também estava dentro da casa, estava dormindo de shorts e bermudas e uma blusinha e nenhum adulto. Para o pai da criança, para a conselheira tutelar e também para os policiais militares, testemunhas que acionaram o pai da criança relataram que a mãe das crianças teria deixado as mesmas sozinhas dentro da casa, fechado o imóvel e ido para um boteco fumar narguile. Os policiais tentaram fazer rondas pelo bairro para localizar onde seria esse estabelecimento, onde essa mulher estaria fumando esse tal de narguile, mas não conseguiu localizar nem a mulher e nenhum comércio similar ao denunciado. Então, ambos retornaram para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, onde as crianças passaram por exame médico e, posteriormente, foram levadas para a DEPAC, onde foram ouvidas pela polícia e também pelos conselheiros tutelares, que fizeram o alto de flagrante de abandono de incapaz e passaram as crianças para a guarda temporária do pai, até que a justiça receba esse boletim de ocorrência e analise o caso. Bom, a pessoa que vai fazer o uso dentro da residência dela, infelizmente, eu não posso dizer nada, mas a gente vê que as pessoas hoje estão deixando as situações, o trabalho, as coisas, para fazer aquela rodinha na calçada, no canteiro central, para fazer o uso desse produto. Lembrando que esse produto, por mais que temos tabacarias que vendem as essências, os carvões, é proibido pela saúde, por conta do alto índice de toxicidade dele, já que uma tragada de um narguile é o que representa aproximadamente 100 cigarros, é o que aponta o Ministério da Saúde. Mesmo com esses alertas para o uso do narguile e também daquele cigarro eletrônico Viper, o pessoal ainda vende tranquilamente, existem esses comércios abertos, vendendo tranquilamente, sem problema nenhum. Até então, a pessoa fazer o uso desse narguile é ela que está colocando em risco a saúde dela. Não posso falar nada, mas fazer a situação de deixar duas crianças em casa sozinhas para ir usar o narguile, chama a atenção e precisa ser investigado pela justiça, por conta do risco dessas crianças aí correr o risco de morrerem queimadas devido a um curto-circuito na casa, ou alguém mal intencionado entrar para fazer um furto e acabar abusando de uma menina de 12 anos que estava dormindo. Infelizmente, é um caso sério que precisa ser investigado, Israel.